E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo sobre jogo, comentar algumas das alterações desses dias e eu tô postando um APK hoje, tá? Na descrição desse vídeo vai estar o link aí do post lá no blog com o APK, se você já quiser testar. Essa versão ainda não tá pronta, tô trabalhando aí pra atualização no final dessa semana, tem bastante coisa sendo feita. Um dos destaques são esses botões aqui que eu coloquei pra versão PC, mas eu vou deixar também pra versão celular. Você pode configurar rapidinho o jogo tocando neles, clicando embaixo, ele já vai configurar um monte de coisa pra celulares mais ruinzinhos, né? Os mais antigos, com GPU mais porcaria, enfim, celular mais barato. O médio um pouquinho melhor e o alto deixa muita coisa no máximo, muitos aparelhos celulares não conseguem jogar com essa opção alto. E eu coloquei esse botão extra, G1, que é a configuração que eu particularmente uso no Moto G1. Eu vejo muita gente com aparelho melhor do que o meu reclamando que o jogo roda ruim. Provavelmente, se a pessoa clicar nesse botão agora, vai rodar melhor. Claro que depende muito de aparelho pra aparelho. Tem aparelho que já tá meio desgastado, a bateria não tá com as coisas, então o sistema roda uma frequência um pouquinho inferior. Depende dos aplicativos em segundo plano que a pessoa tem, então se você tem muito aplicativo rodando, aqueles mensageiros, downloads, um monte de coisa, enfim, complica, né? Mas considerando o cenário mais comum, aí acredito que vai ajudar bastante gente. Ao invés de você configurar a opção por opção, esse botão aqui resolve, ele já marca coisas otimizadas. Lembrando que não quer dizer que é só pro Moto G, tá? É uma configuração do jogo no qual se sai bem nesse aparelho e em outros aparelhos similares. Então se pegar outros aparelhos da mesma época, com a mesma GPU ou processadores parecidos, acho que vai dar conta aí tranquilo. Depois de tocar nesses botões, vocês podem vir aqui e marcar ou desmarcar item por item. Uma opção nova é a qualidade da água. No zero é a água mais leve, é só uma textura pura. O um é uma textura simples com animação, fica não muito pesado. E o dois deixa com muito mais qualidade, só que naturalmente pesa bastante. Eu vou colocar aqui no alto e colocar a água em dois. Coloquei umas imagens aqui. Vou pegar outro ônibus. Gosto do Aquentuzu. Coloquei umas imagens do mapa que antes não tinha, né? Aqui o teste do mapa contínuo. Lembrando que é um teste, eu não sei se esse mapa contínuo vai ficar definitivo. Tomara que sim, tá dando certo, né? E aqui a linha. Eu coloquei 6L35, é uma homenagem aí às linhas da Zona Sul de São Paulo, que são linhas locais, algumas, né? Daquela região do Marcilac, Parelheiros. Não são linhas reais. Por muito tempo o jogo não vai ter linha real. Mas enfim, é uma homenagem que lembra um pouquinho algumas partes de lá. Depois vai ter algumas casas, comércios. Vou tentar ambientalizar um pouco assim. Eu mudei a tela de carregamento. Aquela barra de progresso agora não faz tanto sentido, né? Porque aquela barra de progresso, ela não... Ela indica o carregamento do mapa, mas ela não indica o carregamento dos objetos. Então depois eu vou tirar o progresso, ou reprogramar ele. Pode ver que sempre que chega no final, fica ali carregando. E termina de carregar, mas ainda demora um pouquinho pra iniciar o jogo. Então eu vou reprogramar a parte do progresso depois. Aqui carregou. Eu acho que tá com os efeitos desativados, né? Porque eu cliquei naquele alto e eu tô na compilação pra Android. Eu coloquei a água pesada. Pode ver que a água, ela tem o reflexo das árvores, né? As árvores, pessoal, elas pesam muito. Mesmo sendo leve, mesmo sendo otimizada. Como tem árvore demais nesse cenário, fica muito pesada. Então eu ainda não sei como é que eu vou fazer com essa questão das árvores. Eu tô tentando usar árvores mais bonitas. Se você olhar pra essas árvores, elas são mais bonitinhas do que aquelas árvores que tava antes, né? Com certeza são bem mais bonitas. Mas tem esse lado de pesar. Quando a gente tá se aproximando delas, elas se mexem. Isso é uma merda, eu sei que é ruim. Mas nesse teste tá assim. Talvez ele vai ser liberado desse jeito e depois eu mexo nisso. Essas árvores que eu tô usando, elas não têm uma transição tão suave. Mas isso daqui é só um protótipo. Dá pra trocar as árvores depois sem tanta dificuldade. Eu não tive que pôr árvore por árvore uma por uma no mapa. Foi uma coisa um pouco automatizada. Então no futuro, não sei quando, né? Eu vou trocar essas árvores. Eu penso em comprar um pack de árvores na Asset Store da Elite depois. Pegar umas árvores bonitas com opções low poly e colocar aqui. Essas árvores usam um recurso interessante. As árvores que estão distantes, elas são leves. Elas não são modelos 3D. Só que mesmo assim, quando você tem um monte de árvore, dá uma pesada. Então, não sei. Pelo menos no Moto G aqui, pesa bastante as árvores. Esse mapa, rodando do jeito que ele tá aqui, no Moto G1, ele fica nos 10, 12 FPS. Algumas áreas a 15, mas tem outros a 10. 10 FPS é muito ruim pra jogar, pessoal. Não curto. E não é recomendável, né? Nos outros mapas, o do Terminal Chase ou do Corredor, roda ali uns 20, 18 a 25, às vezes 30. Então, essa área aqui tá pesada por conta das árvores. Eu pensei que era o terreno, eu tirei o terreno. Não mudou, né? Não mudou nada. Continuou ruim. Então, o jeito foi tirar a árvore. Tirando a árvore, ficou bem leve. Então, ainda estudo como mexer nessas árvores. Eu vou ter que postar a atualização nesse final de semana. Não dá pra ficar muito tempo sem. Tem muita gente já enchendo o saco, cobrando, né? No bom sentido e no mal também. Então, eu vou postar a atualização, mesmo sabendo que esse mapa não tá tão leve quanto os outros. Depois eu troco as árvores. Porque senão vai demorar muito tempo. Vai ficar sem atualização. Vai ficar ruim. Enfim, complicado. Tem outras melhorias também que eu acho que vale a pena. Tem mais algumas otimizações. Tem aqueles botões de configuração que eu falei. Então, assim, a atualização não vai trazer só esse mapa de coisa nova. Vai ter aquele modo de configuração. Que, pelo que deu pra ver, quando eu recomendo as configurações que eu uso pra algumas pessoas, já melhora bastante o desempenho. Então, eu acredito que mais gente aí vai poder conseguir rodar o jogo com uma taxa de quadros por segundo mais humana, né? Mais aceitável. Acima de 10, 12 FPS. Pelo menos, é o desejável. Quem tem aparelho melhor do que o Moto G1, com certeza, não com certeza, mas com grande probabilidade, né? Vai conseguir rodar esse mapa melhor. Pelo menos um pouquinho melhor do que eu tô conseguindo. Enfim, sobre isso, beleza. Duas coisas que não estão prontas e não vão estar prontas nessa semana e provavelmente nem na outra. Sistema de tráfego. Eu vou colocar aqui ainda o sistema de tráfego. Mas não dá pra simplesmente colocar, sabe? Tem que fazer umas alterações nele. Quando o sistema de mapa contínuo, na interligação de dois blocos, como ele é dividido, é como se fossem vários trechos de mapa que se unem. No ponto de união desses dois blocos, o carro vai sumir em vez de continuar andando. É como se o mapa dele tivesse acabado. Então eu tenho que reprogramar o sistema de tráfego pra identificar que a frente ali vai ter um outro ponto, né? Pra onde ele pode seguir. Então isso é um problema ainda. Se eu colocar os carros desse jeito, o carro simplesmente vai ficar sumindo a cada trocada de terreno. É muito ruim. Então eu vou tentar reprogramar isso primeiro pra depois colocar de volta no jogo. Outra coisa que não tá funcionando e que não vai tá funcionando tão cedo é o reposicionamento dos ônibus nesse mapa, tá? Nos antigos continua normal. Mas nesse daqui não tá pegando. Por exemplo aqui, ó. Deixa eu mostrar rapidão. Na parte F4, né? Se você tocar no ícone ali. Essa lista aqui, ó. Não tem o botão, não tem o item pra você reposicionar o ônibus, tá? Isso acontece porque nesse mapa, ele só fica as coisas carregadas da área que você tá. Então quando eu andei, que eu saí daquele ponto final, aquele ponto final sumiu da memória. Ele foi descarregado. Então o jogo não tem informação suficiente sobre os pontos de posicionamento do ônibus. Eu vou ter que reprogramar isso completamente do zero, né? Considerando cada mapa. Aí vai pegar uma lista de linhas, a lista de entradas do mapa e o bloco, né? Pra saber em qual parte do terreno aquele bloco tá. Então quando você escolher naquela lista, ele vai ter que primeiro carregar o terreno pra depois poder posicionar o ônibus. Sem carregar o terreno, não vai dar pra posicionar porque o terreno não vai existir, né? Esse teste do mapa contínuo, ele é muito importante pro jogo. Acho que é uma das coisas mais importantes de toda a vida desse game, sabe? Tudo é importante, claro. Mas esse sistema é o que vai permitir fazer o jogo como eu quero. Com bastante linhas longas, com linhas interligadas, com terminal que vai, sabe? Do mesmo terminal saem linhas pra norte, pra sul, pra leste, pra oeste, por exemplo. E também vai possibilitar ter garagens, né? Em alguma atualização futura, se esse mapa der certo, eu vou fazer garagem. Vou fazer uma área que você consegue ir, a partir da garagem, ir pras demais linhas do jogo. Pelo menos das demais linhas desse mapa, né? Aqueles dois mapas protótipos que estão aí já presentes no jogo, que vocês estão curtindo, eles não vão ser interligados, beleza, pessoal? Já comentei isso, mas como é uma coisa comum, pra fazer a ligação deles, eu teria que praticamente reconstruir eles, refazer. Porque eles foram feitos num sistema único, né? Eles estão tudo numa cena única. Pra dividir essa cena em pedaços e fazer esses pedaços se juntarem de acordo com esse sistema novo, praticamente impossível. Não é impossível, mas é inviável. Gastaria muitas horas. Muitos dias, semana, mais de um mês. Com certeza mais de um mês. Teria que dividir o mapa, refazer algumas partes, enfim. Daria um trabalho enorme, sem chance de fazer isso. Então, provavelmente, esses dois mapas vão continuar no jogo, pelo menos pra fins históricos, né? Pra vocês virem curtindo enquanto não tem muito conteúdo. Mas não vão ser ligados. Eles vão continuar assim. E essa cidade aqui, se der certo, esse sistema aparentemente está dando, vai sendo expandida. Essa área aqui é como se fosse uma parte, um extremo da cidade, sabe? Uma parte, assim, fundão de um dos bairros da cidade. Uma das pontas dela. Essa cidade vai ser muito mais do que isso caso o sistema dê certo. Eu sempre digo isso porque eu não tenho certeza absoluta de que isso aqui vai dar certo. Apesar de estar dando certo, eu não sei, né, por quanto tempo isso vai dar certo. Tenho receio de fazer a área de cidade com prédio, e aí o jogo começar a fechar pra maioria das pessoas. Quando ele vai carregar o cenário, às vezes ele não liberou memória suficiente, né, descarregando o cenário anterior e acaba fechando. Eu tenho esse receio. Então, por isso que eu não tô comemorando tanto, não tô contando, né, a vitória aí, antes de ter certeza. Dando certo, aí sim a cidade do jogo vai começar a crescer bastante. Daqui, depois, dá pra fazer uma linha maior e esticar essa rota, enfim. Fazer coisas incríveis nas duas pontas, ligando, quem sabe, cidades no futuro. É uma peça fundamental do jogo. Eu até peço que vocês tenham paciência com a questão de ônibus. Eu sei que muita gente fica pedindo ônibus e cobrando. Então, assim, pra acalmar um pouco os ônibus, eu vou colocar os dois ônibus que eu comentei, e depois dele, provavelmente, vai ficar um tempão sem vir ônibus. Então, eu tenho que trabalhar na base do projeto, na estrutura mínima. Se eu ficar colocando um monte de ônibus agora, vai atrasar tudo. Simplesmente, vocês vão ter um jogo meia boca, com vários ônibus e poucas linhas. Eu tenho que priorizar um pouco o sistema de linhas de mapas. Eu quero fazer uma coisa meio alternada, sabe? Bastante conteúdo, mas, sabe, sem correr tanto, assim, com um pouco de responsabilidade. Então, algumas linhas, depois um ônibus. Algumas linhas, um ônibus. Algumas linhas, um ônibus. Ao mesmo tempo, a gente tem que programar toda a base do jogo. Tem que fazer animações, janela, botões do painel, freio de mão, botão que ativa ali. E tem que se mexer. Enfim, tem mil e uma coisas pra ser feita ainda. Então, não dá pra simplesmente ficar colocando ônibus. Eu vou colocar, até porque eu já tinha comentado, já tinha meio que prometido esses ônibus. Então, tem muita gente ansiosa esperando por ele. Normal. Mas, não é o objetivo desse jogo ter 10 ônibus nesse ou no ano que vem, beleza? Isso daí é coisa progressiva. Não dá pra fazer, assim, 50 ônibus de uma vez. Eu gosto de comparar com outros games já lançados. Se você pegar outros jogos de ônibus, mesmo pra PC, muitos deles tem pouquíssimos ônibus. Você pega o MSI 1, ele foi lançado com um pouquinho ônibus. Você pega o Fairbus, só tem um ou dois. Sabe? Se pega vários outros, não tem tantos ônibus assim. Isso que são jogos que eles lançam e param de atualizar. No meu caso, eu tô fazendo um beta contínuo, né? Eu vou atualizando e vocês vão acompanhando o progresso enquanto o jogo é desenvolvido. E o jogo vai crescendo, vai expandindo. A ideia é ter uma cidade maior do que a cidade de Savoy que eu tinha feito pro MSI, né? O jogo vai receber atualizações, receber linhas e cada vez mais rotas. Até que vai chegar a um ponto que vai estar bem grande o mapa. E aí, naturalmente, vai ter bastante ônibus. Eu quero trabalhar também no suporte a mods. Tem que fazer... Ops. Fazer mod de som, fazer mod de mapa... Fazer mod de mapa não, desculpa. Mod de ônibus, que é uma coisa que eu quero trazer e que vai gastar vários meses. Mas, enfim... Simplesmente é impossível ficar colocando todos os ônibus que me pedem. Então, assim, eu vou colocar esses dois, mas depois eu vou dar um tempo legal sobre ônibus. Vai ter mais? Com certeza vai. Mas eu não vou ficar anunciando mais. Eu vou fazer no meu tempo, de boa, em sigilo. Quando eu estiver pronto pra lançar, aí eu posto. Porque, realmente, as cobranças sobre ônibus me incomodam muito. Toma muito tempo, assim. Eu compreendo a ansiedade, mas... Sabe, é chato. Eu entro no Face, de cada 10 perguntas, 9 é sobre ônibus. É muito desgastante isso. Considerando que o jogo não está pronto, né? Eu quero passar pra vocês... A ideia principal do jogo é um jogo de construção. Então, ele vai estar legal daqui a uns 2 anos, mais ou menos, 3 anos. Não agora. Agora é uma coisa crua. Quanto menos ônibus, agora é melhor. Porque fica mais fácil de trabalhar na estrutura e nas demais coisas. Esse caso é um exemplo. Eu estou fazendo um sistema de mapa contínuo. Estou muito empolgado nisso daqui. Mas eu não posso terminar isso. Porque todo mundo quer os ônibus. Então, eu vou ter que pôr ônibus pra dar uma segurada nessas reclamações que vêm pendentes todo dia. E depois eu continuo trabalhando no sistema de mapa contínuo. Eu preferia fazer o sistema de mapa contínuo, nem que eu levasse 2, 3, 4 meses, pra depois colocar ônibus aí sim com calma. Então, eu vou tentar conciliar as coisas. Eu estou pensando no jogo, mas também estou pensando em vocês. Eu sei que é meio chato ficar com pouco conteúdo assim. Então, sei lá. Eu vou tentar manter um bom equilíbrio. Só espero que as cobranças acabam se equilibrando. Tem muita gente que é meio sem noção na questão dos ônibus. Acha que com dois dias dá pra pôr ônibus no jogo. Não é assim. Não é porque eu tenho ônibus modelado que é fácil pôr no jogo. Tem que ir atrás de som. Tem que programar o som. O som do VIP, que está meio ruim ainda. Tem que programar o som com várias rotações. Os sons que o pessoal tem me mandado, eu não estou conseguindo usar direito. Pelo visto, eu vou ter que ir com algum amigo, algum motorista, em alguma garagem ou no ponto final. E gravar o som em várias rotações pra poder pôr no jogo. Ou pegar com outras pessoas que fazem isso. Às vezes tem colegas aí que gravam o som assim. É complicado demais, galera. Então, paciência. Paciência. Eu quero ônibus de qualidade. Não adianta ter dez ônibus zoados, com tudo meia boca, tudo pela metade. Eu quero fazer um negócio de qualidade. Então, vai ter poucos ônibus a princípio, mas ônibus bons. E outra coisa. Eu quero animar também as outras coisas. Eu quero animar as janelas, como eu falei, o freio de mão. Quanto mais ônibus tiver, mais demorado vai ser pra atualizar. Porque eu tenho que mexer em todos. Então, se tiver dez ônibus, antes de eu postar uma atualização na Play Store, eu vou ter que acertar os dez. Senão é muito chato fazer uma coisa em um só e não fazer nos outros. Concordam? Então, é isso aí. Paciência. O que está sendo feito aqui é a base. A estrutura mínima para permitir que o jogo funcione. Uma vez que a estrutura mínima está mais avançada, a gente consegue fazer mais coisas. Esse sistema de mapa infinito está dando super certo. É aquilo que eu falei. Eu não sei se ele vai pegar bem nos celulares, principalmente os de um giga de RAM. Mas parece que, no conceito geral, ele funciona bem. Então, se por acaso não pegar bem no celular, eu vou deixar o celular para lá, nesse caso, do mapa contínuo. Vou continuar fazendo os mapas para o celular de forma livre, independente, igual eu estava fazendo antes. Como aquele do Jardim Noronha. E depois, eu deixo esse sistema só para a versão PC. Como a versão PC vai ter bem mais memória do que o celular, a maioria dos PCs tem pelo menos 4 GB de RAM. É o mínimo que eu já estabeleci para o jogo também. Se você tiver menos, o jogo pode até rodar, mas não é garantido que ele vai rodar para sempre. Então, assim, ficaria muito mais fácil. Teria bem menos problemas no PC. Só que no celular, eu sei que algumas pessoas falam Pô, esquece o celular de um giga, faz para os de dois, três, mas não adianta muito. Porque mesmo nos celulares de dois gigas, eles têm pouca memória livre para o jogo. Eles separam, acho que, 512 MB para RAM de vídeo, pelo que eu vi. Tem vários outros de dois gigas, que 512 MB, pelo menos, é garantido para a memória de vídeo. Então, assim, um pouco de memória que fica ali para o jogo é mais do que nos de um giga, mas não é tão, né, quanto poderia ser. Ideal, ideal mesmo, seria 4 GB para cima. Só que esses smartphones estão bem fora da realidade do pessoal. Então, eu quero fazer o possível para rodar nos aparelhos de um giga, até onde der. Até chegar no limite. Quando eu ver que chegou no limite, eu me mantenho ali, eu paro de ficar colocando coisas que poderia fazer o jogo fechar. Por isso, o meu aparelho de teste que eu escolhi foi o Moto G1. Então, é um aparelho já meio antigo e que é muito popular no Brasil. Não só no Brasil, mas, enfim, tem muitos outros aparelhos bem parecidos com ele. Muita gente tem um, ou conhece alguém que tem algum parecido, em termos de processador, de GPU. Então, rodando no Moto G1, roda com quase certeza em vários outros. Com exceção daqueles, muito, muitos mesmo, né? Tem gente que tem aparelhos de R$200,00 e quer colocar o jogo. Aí você vai ver as explicações, tem às vezes 512 MB de RAM. Tem uns que até tem um giga de memória, mas tem uma placa de vídeo, uma GPU, né? Um processador de vídeo tão porcaria que, meu, não consegue rodar quase nada direito. É engraçado. A memória RAM não diz tudo. Ela é só uma parte da coisa, né? Tem a parte do processamento de vídeo. É a parte do próprio processador gráfico. Tem uns que são dual-core, tem uns que são quad-core, tem uns que são single-core. Que é um núcleo único, né? Então, se o mesmo processador, o mesmo núcleo do processador, ele é responsável por rodar o jogo, por fazer o gráfico do jogo, por ficar verificando se o celular tá recebendo ligação ou não, por gerenciar a conexão Wi-Fi, por baixar as mensagens que você tem lá no chat do WhatsApp, do Facebook. Complica. O celular, ele é um aparelho que tem muitos processos em segundo plano. Quando você pegar essa outra rota, tem que pegar aqui à direita. Então, se ir pra lá, é o final do mapa. Aqui, no caso, eu tô fazendo a rota da volta, né? Eu tô colocando ali no TS. Opa! Aqui, dirigindo com o mouse, fica meio embaçado virar. Eu coloquei aqui Engenheiro Marcelaque, que não é a linha real, é só um nome mesmo, em homenagem aí à parte das alas. Eu tô trocando ideia também com o cara que fez, mudando um pouco de assunto agora, né? Falando um pouco mais sobre o jogo. Trocando ideia com o cara que fez essa ferramenta de ruas que eu tô usando, é pra fazer um alinhamento ao terreno com ela. É uma coisa meio difícil de fazer, né? E ele tava já pensando em andamento, então, assim, eu mandei uns e-mails pra ele perguntando se daria pra fazer. Ele viu, dá pra fazer, então, provavelmente, em algumas semanas, barra meses, ele vai melhorar essa ferramenta de ruas, e aí vai dar pra fazer o alinhamento do terreno. Quem viu aqui na live, deve ter percebido que foi meio sofrido fazer esses morros aí, né? Sem pegar na rua, deixando ali na bordinha, e é bem demorado, né? Não é difícil, só que é demorado, é demorado demais. Leva muitas horas pra fazer uma coisa que é relativamente simples. Você olha e, pô, só isso aqui, coisinha feia, simples, mas o tanto de horas gasta pra fazer é muito alto. Então, quanto mais automatização tiver, melhor. Quanto mais ferramentas úteis tiver, melhor, né? Então, tô trocando ideia com o cara que fez essa ferramenta de ruas. Acredito que em alguns meses aí, essa parte de montagem do cenário vai ser mais rápida. Aliás, falando nos testes, uma das coisas que me decepcionou um pouco no peso foi essa parte de árvores. Então, é bem provável que nesse mesmo mapa contínuo, a parte de cidade vai ficar mais leve do que a parte com árvore. Eu não queria tirar muita árvore, porque essa região queria já deixar uma espécie de muitas árvores mesmo, fazer uma área bem verde. Pode ver que tá faltando grama, tá faltando moita, aqueles matinhos ficam ao redor da rua. Eu quero tentar colocar isso, mas de uma forma leve, sabe? Só que é foda, é uma coisa que pesa bastante. Eu já tirei bastante árvores, vocês não dá pra perceber, mas... Do meio, ali, do miolo, do fundo, eu tirei bastante. E mesmo assim, no celular ficou bem pesado, né? Enfim, eu vou postar esse APK hoje, vamos ver como é que vai ser o desempenho com vocês aí. Tendo um retorno legal sobre como tá indo, aí eu posso ver e tomar as decisões dos próximos passos, né? Quero agradecer também aos colaboradores, você que faz um pagamento pro jogo, né? Você que dá uma força aí financeira, é o que o jogo mais precisa. Às vezes as pessoas falam, pô, como eu posso ajudar o jogo? Se você puder fazer um pagamento, de qualquer valor, é a melhor coisa que você pode fazer pelo jogo. Por enquanto, o valor mínimo são 10 reais, apenas 10 reais, você pode contribuir e dar uma força pro jogo, ao mesmo tempo que você garante a futura versão PC. Se você roda o jogo no Android, você tem aquele botão de contribuir com apenas 3,80. É uma merreca, é uma passagem de ônibus em São Paulo, literalmente 3,80. Pagando daquela forma, você tira os anúncios do jogo, as contribuições maiores dentro do jogo também. Mas essa contribuição de 3,80 tira aqueles anúncios de vídeo. Então é uma forma de você retribuir aí o jogo sem gastar muito e ter um benefício. Pra quem contribui acima de 10 reais, vai ter o jogo pra PC quando estiver pronto. Vai demorar bastante, eu já falei, é um projeto pra 2, 3, 4 anos. Mas enfim, todos os colaboradores vão ter acesso aí quando estiver lançado, sem precisar pagar de novo lá na frente. Então todo mundo que tá dando essa força agora, tá sendo salvo aí, né? Pra no futuro, quando o jogo estiver pronto pra PC, essas pessoas receberão o jogo, independente do meio de distribuição. Então, né, se o jogo for pra Steam, por exemplo, vocês vão receber uma Key da Steam pra poder ativar o jogo lá. Se o jogo for disponibilizado de forma manual, independente por mim, vocês vão receber um link pra baixar a versão completa. Enfim, não sei como é que vai estar o negócio daqui 2, 3, 4, 5 anos. Mas o fato é que todos os colaboradores estão sendo salvos aí pra receber o game. E se eventualmente alguém não receber depois, é só guardar o comprovante de pagamento, né? Guarda o e-mail, a data e o comprovante de quando você fez o pagamento pra poder checar lá na frente. Principalmente quem faz via depósito ou boleto. Tem alguns pagamentos que não são tão identificados assim automaticamente, direto. É bom guardar esses recibos pra no futuro, se caso precisasse, por algum motivo minha base de dados não estiver atualizada de todos que pagaram no momento, né, fica mais garantido. Então, quando você fizer o pagamento, deixa guardado aí no seu e-mail, salve um local seguro, que lá na frente pode ser necessário, beleza? Em algumas semanas eu vou subir um pouco o valor mínimo, indo de 10, pra provavelmente algo entre 20 a 30. Que é um valor um pouquinho mais fácil de juntar pra conseguir coisas pro próprio jogo, né? Tanto de hardware como de modelos 3D. Eu já tinha feito um vídeo sobre isso, depois eu divulgo mais algumas informações aí. Vai ajudar bastante a comprar modelos pro jogo. Tem que comprar muitos prédios ainda, muitos cenários e peças de rua, texturas. As próprias árvores que eu falei, lá na Asset Store tem vários modelos de árvores legais e leves. Enfim, coisas que agilizam muito a produção. Se eu for parar tudo, pra fazer isso, além de tudo que eu já tenho que fazer, o jogo atrasa, né, demora muito mais. E futuramente, opa, desculpa aí, tinha fechado a porta na mulher ali. Futuramente, o jogo vai ter mais conteúdo de outras pessoas. Eu tô vendo com alguns colegas, com alguns amigos, a produção de alguns itens pro game. A princípio, sim, com um amigo mesmo, mas sei lá, no futuro vai ter... Eu não vou dizer funcionário, mas vai ter uma espécie de equipe, sabe? É meio cedo pra pensar nisso ainda, eu acho, mas no futuro vai ter mais gente aí produzindo coisas pro jogo. Principalmente modeladores, pessoas que modelam ônibus bem feitos, bem legais, aí. Gente que eu não troco ideia, se eu tô falando de amigos e colegas, não necessariamente aberto ao público geral. Embora quem é do público geral, que modela e faz coisas legais, também seria bem-vindo, né? Só vale ressaltar que tem que ser coisa própria, tá, pessoal? Tem muita gente que às vezes pega ônibus de outra pessoa na cara dura e tenta me mandar pra pôr no jogo e fala Tá, ó, fiz esse ônibus. Aí você vai ver que a pessoa não fez porra nenhuma, ela pegou de alguém. É muito chato isso. Então, por essas e outras, eu não vou colocar ônibus no jogo sem saber a procedência. Só tô colocando de pessoas que eu já conheço, ou de pessoas que têm um portfólio amplo. Se você já lançou vários ônibus, o pessoal sabe que você, de fato, modela e tal, aí sim, beleza? E outra questão também, que eu só quero ônibus de uma pessoa. Então, assim, vai ter vários colaboradores, mas o ônibus, pra ser incluso, tem que ter todas as peças, ou pelo menos a maioria das peças, feitas pela mesma pessoa, que é pra não dar treta. Tem muita gente no MSI, que é só um hobby, né? O pessoal às vezes pega um ônibus, monta uma coisinha de uma, uma coisinha de outra, vai ver que o ônibus tem peças de 10, 15 pessoas. Pra colocar esses ônibus no jogo, fica muito complicado, pela questão das permissões. Teria que checar com cada um desses. E depois, no futuro, se um dia o jogo gerar algum lucro, eu pretendo retribuir a essas pessoas, com base, sei lá, no desempenho, até um valor máximo por ônibus, um teco, assim. Eu estimo, sei lá, pagar um certo valor X por ônibus pra essas pessoas. E se tiver muitas pessoas no mesmo ônibus, vai dar treta. Com certeza vai dar treta. Vamos supor, eu pago 500 reais por um ônibus pra pessoa. Aí aparece o dono do volante, ô, mas esse volante é meu, quero metade. Aí aparece o dono que fez os bancos, pô, esses bancos é meu, o cara pegou do meu mod. Entendeu? Vai dar merda, dá certo. Então eu não vou incluir ônibus assim, é uma decisão, não adianta insistir, não adianta me mandar, beleza? Até o próprio Samuel Santos que fez o VIP 2 que tá no jogo, ele já tinha me oferecido outros ônibus antes que tinha peças de outras pessoas e eu recusei, eu falei, na boa, não, mano, só vou colocar um ônibus que for aí pelo menos uns 99% modelado por você, beleza? E é assim, eu tô trabalhando nesse esquema. Lembrando que eu não tô, assim, procurando novos ônibus por agora, como eu falei já no começo desse vídeo, né? Não é prioridade colocar ônibus agora. Então já tem ônibus suficiente, já tem alguns reservados, já tem alguns de produção, tem os meus também que eu quero fazer e editar. Então vai ter bastante ônibus, mas a ideia é que o jogo suporte mods. Tendo suporte a mods, no futuro, vocês vão poder editar ou converter os próprios ônibus e colocar no jogo sem depender da produção. Isso vai ser legal por vários motivos. Vai permitir que o jogo fique um pouco mais leve, já que não vai ter tanto som e tanta textura, que são arquivos que pesam. A pessoa vai baixar só os ônibus que ela realmente gosta, que ela realmente quer. E vai dar uma maior gama de opções, assim, você vai poder jogar com um ônibus que você curte, da sua cidade, do seu lugar de origem. Coisa que, se você for pedir pra alguém fazer, muito dificilmente as pessoas fazem. É muito difícil, muito demorado, né? Então não tem como atender pedidos individuais. Tendo suporte a mods, isso aí vai ficar muito mais fácil. O suporte a mods, lembrando, vai demorar bastante pra vir pro jogo, tá? Bastante mesmo. Outra coisa que vai demorar bastante também, que é uma decisão de design, é articulado, tá? Eu decidi não colocar articulado tão cedo, por conta da complexidade de fazer as demais coisas. Se eu for colocar articulado, eu quero colocar bem feito, com a animação da sanfona legal, né? Enfim, ajeitado. Então é uma coisa que vai me trazer bastante dor de cabeça na parte da programação. Principalmente a parte dos passageiros, que tem que reprogramar pra dois vagões. Não é uma coisa assim tão difícil, não é difícil, digamos, mas é demorado. Não é difícil, é demorado. Consome muito tempo. Nesse momento, o tempo é uma coisa preciosíssima, né? Não posso ficar gastando tempo com virulas, com coisinhas bobas. Tem muita coisa que eu tenho que fazer na base do jogo. Então a prioridade é a base. Então é evoluindo bastante. São seis meses, praticamente, aí, né? Desde, na verdade, cinco meses de versão beta pública. Tá sendo muito legal. O jogo tá progredindo demais. Se vocês verem os comecinhos do game lá em janeiro, fevereiro, março, pô, não. Não tem nem comparação com agora. E nos próximos seis meses, com a base mais avançada, né? Lá pra dezembro, janeiro, ele vai tá muito louco. Com muito mais conteúdo ainda. Mais animações, mais otimizações. E se esse sistema de mapa contínuo der certo, vai ter aí mais rotas e mais tipos de rotas, né? Aqui dá uma raspada, mano. Essa via aqui ficou muito em janeiro. Então chegando aqui na volta. Essa linha aí é curtinha. Eu ainda vou detalhar um pouco mais ela. Não pode pesar tanto, mas eu ainda vou detalhar mais. Com mais algumas texturas, mais alguns objetos, né? Algumas coisinhas aí. E se der certo, ela poderá ser detalhada com mais tempo no futuro, né? Não há necessidade de correr e terminar tudo agora. Porque, tipo, na semana que vem, depois que eu lançar essa atualização na Play Store, eu vou trabalhar pra colocar um dos outros ônibus, tá? Eu ainda não posso garantir exatamente qual será, mas provavelmente vai ser ou o Torino 2007 ou o S21. O Torino 2007 do Franklin e o S21 do Vitor Ortega. Um desses dois. Ainda não dá pra dizer qual vai vir primeiro, porque depende de outros fatores. Eu tenho que otimizar eles e ver qual que tá mais viável, qual que tá mais apto, tecnicamente, a vir pro jogo direto. Os dois são muito bons, mas dada essa complexidade na parte de editar os modelos, de otimizar, de texturizar e tal, não dá pra garantir nesse momento qual virá. Quando eu for colocar eles, provavelmente vou fazer lives, né? Ou se eu não fizer live, eu pelo menos faço um vídeo com progresso diário. Tô com saudade das lives também, mas tem muita coisa na live que demora bastante pra editar. É demorado mesmo, não é que eu não quero ficar fazendo tudo em live. Se eu for fazer tudo em live, o jogo vai demorar mais do que o dobro do tempo do que ele demoraria, sabe? Muita coisa. Porque eu não gosto de ficar sem dar atenção. Então eu tenho que ficar vendo comentários, observando ali, respondendo. Então assim, eu vou tentar manter um equilíbrio. Algumas coisas em live, outras não. Espero que vocês compreendam. E também não fiquem pedindo live toda hora, né? É meio complicado fazer live toda hora, galera. Lembrando que eu não trabalho com esse jogo, tá? Isso daqui, no momento, é um hobby. É uma coisa que eu faço no meu tempo livre. Então assim, eu tenho meus trabalhos, tenho mil e uma outras coisas pra fazer no dia a dia. Nem sempre dá pra fazer live. Depende do movimento aqui em casa, de barulhos, de uma série de fatores, né? Então é isso aí. Chegando aqui onde eu comecei a rota, deu tudo certo. O sistema de mapa contínuo funcionando perfeitamente. Não faltou, né? O cenário não ficou buraco. Eu tô jogando de boa, ele descarregou e carregou. Quando eu tava lá na outra ponta do mapa, esse cenário do lago aqui não tava carregado. Ele tava fora da memória. Quando eu cheguei perto daqui, ele carregou. Aliás, quero agradecer de novo aí ao cara da ferramenta de ruas. Eu comprei ela, foi 30 dólares, já tem um tempo. E aí ele me mandou de graça essa ferramenta de grade, de muro. Que vocês tão vendo esse murinho branco. Tem outros estilos depois, dá pra personalizar a textura e o modelo. Enfim, é uma ferramenta que facilita bastante. A inclusão desse conteúdo no jogo. Então eu agradeço aí ao cara, é Ewolf, alguma coisa assim. Eu não lembro agora o nome dele. É Carl alguma coisa? Puta mano, Carl. É que Ewolf é o nome do login dele. Depois eu vou fazer um vídeo divulgando esse projeto dele. Aí tá muito legal. Uma ferramenta pra fazer muros na Unity 3D. Muro, grade, em geral. Você vai clicando e vai posicionando o muro. De uma forma bem prática. Se você tentar fazer isso no programa de modelagem 3D. Pra depois passar pra Unity, dá muito trabalho. Essa ferramenta dele aí de 15 dólares, se eu não me engano. Acho que é 15. Tá sendo muito legal. Depois eu vou fazer um review dela, quem sabe. Agradecer a ele por ter enviado de graça pra mim. Meio que a gente toca umas ideias aí. Então, ele é uma sugestão da ferramenta de ruas. Ele gostou, implementou. Foi as esquinas redondas. Fica bem mais natural. E em retribuição me mandou essa ferramenta sem eu precisar comprar. Então, pô, legal. Uma colaboração aí de 15 dólares de um gringo. Valeu aí pelo apoio. Ele não deve estar vendo, nem entendendo nada do que eu tô falando aqui. Mas, enfim. Já agradeci ele pessoalmente. Essa ferramenta vai ser muito útil. Já me poupa bastante trabalho. Muita coisa que eu ia fazer no Blender, eu já não preciso mais ter acesso aí direto no editor da Unity. Bom, é isso então, galera. Vou nessa. Varia por ter assistido até aqui. É nóis. E até o próximo vídeo. O link de download tá aí na descrição. Eu vim pra cá pra mostrar um pouco a água. Modéstia à parte, eu acho que tá muito legal pra um game, né? Não é, assim, uma água das mais tops, mas acho que tá razoável. Futuramente poderá ter rios e outras coisas. Lembrando que essa daqui é a água mais pesada. Tá? Aquela do tipo 2. No celular, a maioria das pessoas não... Não é recomendável jogar com ela no meio dos celulares, não. Mas se o seu celular rodar, beleza. Pra versão PC do jogo, essa água aqui, acho que tá muito legal. Ah, uma coisa das árvores, que apesar dos pesares, eu gostei dessas árvores, mesmo elas saindo pesadinhas, é que tem a configuração de vento. Depois eu vou fazer. Dá pra elas se mexerem de acordo com o vento. Coisa que com aquelas árvores fixas que eu tava usando antes, não dava. Então isso é uma coisa também que eu quero trazer pro jogo. Bom, agora aqui só me resta tentar sair andando ou reiniciar o jogo, porque por aqui eu não vou conseguir reposicionar, né? Como eu falei, essa função vai levar ainda vários dias aí pra ser programada. Bom, é isso então. Vanessa, valeu e até o próximo vídeo. Fui, pessoal. Fui, pessoal.